Música Júnior é o mês de São João, época que acontece as festividades juninas pelo Brasil. Faltando pouco mais de três meses para o tradicional evento Jeca Tatu de Parauapebas, diversas quadrilhas juninas estão realizando os ensaios. Uma delas é a Fora da Roça, que desde janeiro já está ensaiando. Música Os ensaios acontecem todos os dias na praça do bairro Casas Populares 1, ao todo a quadrilha é composta por 36 dançarinos, que estão pegando pesado nos ensaios para fazerem boas apresentações nos eventos de São João da região. Fora da Roça é uma quadrilha junina que já existe há cinco anos. Géu Belmeida é o vice-diretor e um dos responsáveis pelas coreografias, preparação intensa do grupo para o principal evento de São João da cidade. Desde o dia 8 de janeiro, com expectativa para ser os melhores, né? No festival Jeca Tatu, viemos aí para fazer a diferença. Vamos tentar aí, estamos conseguindo com os parceiros aí também, ajudando na quadrilha aí. E vamos firme e forte para o Jeca Tatu 2019. O casal de dançarinos Débora Silva e Maicon Feliciano já estão ansiosos para as apresentações. Está um pouco tenso sim. Mas é bonito no dia, né? É, com certeza. Eles me chamaram na escola, né? Aí eu peguei, fui lá ver e eu aprendi a gostar. Gostei bastante. O moço aí está apregado aí. Nós começamos desde cedo aqui para nós chegarmos para parar lá no Jeca, entendeu? Para não acabeber para ninguém. Nós queremos chegar lá e ganhar, entendeu? Porque nós começamos cedo. Os ensaios aí, para chegar lá é só para perder, nós queremos chegar lá para ganhar, entendeu? Preparado já. Preparado já.